Fala, moleques e bonecas. Beleza? Rezende de Evil aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. E, bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um... Vloggie... Mano, eu sempre quis fazer esta intro inteira. Bom, pessoal, estamos então aqui de volta para mais um vídeo. Eu sou o Circásio. Estamos aqui para mais um vídeo de Pokemon GO. Pessoal, eu estou a trazer Pokemon GO aqui para o canal do Rezende, de vez em quando, porque infelizmente não tem Pokémon GO ainda no Brasil e pronto, o Resident está a querer mostrar algumas coisinhas relacionadas com Pokémon GO a trazer algum conteúdo relacionado com Pokémon GO e eu estou a tentar ajudá-lo se vocês quiserem ver uma coisa mais detalhada uma coisa com muitas aventuras e muitos desafios e muita coisa muito divertida em relação ao Pokémon GO passem no meu canal que está na descrição, eu estou a fazer uma série vamos lá então começar com o nosso episódio o episódio de hoje aqui no canal do Resident é o seguinte nós vamos evoluir muitos Pokémons eu tenho muitos Candies nos meus Pokémons para evoluir vários dos meus Pokémons e vir a ter Pokémons que eu nem sequer tenho eu vou-vos mostrar a minha lista dos melhores Pokémons que eu tenho que no caso já é uma lista bastante boazinha por acaso, eu vou-vos mostrar aqui, olhem só tenho um Golduck que tem 1016 de CP temos um Pidgeot com 890 um Venomot com 756 um Pidgeot com 752 um Joltion com 742 um Vileplum com 723 um Dodrio com 717 um Joltion com 693 e um Tangela com 603 eu não vou mostrar o resto porque o resto já vai abaixo daquilo que porra, já vai abaixo do 600 então acho que não vale muito a pena eu estar a mostrar isso quero evoluir alguns Pokémons no caso, eu vou evoluir este Pidgeotto para um Pidgeot eu estou com 96 PJ Candies eu vou evoluir este Pidgeotto para um Pidgeot vamos subir aqui o nível o nível não, o volume que é para ficar mais bonitinho na evolução, porque é muito fixe ver a evolução vamos clicar então aqui em Evolve e vamos então evoluir o nosso Pidgeot nossa senhora mano preparem-se para ver uma caraça de evoluções pessoal, vamos ver um monte de evoluções pessoal do Pokémons que nem sequer eu, eu ainda vi este Pidgeotto eu já tinha visto a evolução para Pidgeotto nossa senhora, será que vai ficar com CP bom? espero que fique com CP bom espero que fique com CP bom ficou com 741, é isso? 741 de CP muito bom, gostei ficou com um Pokémon bastante bom já tenho 3 Pidgeots na minha lista de top 6 Pokémons muito bom, gostei por acaso gostei bastante vamos evoluir este nosso Odis de CP 391 para Gloom para futuramente evoluir para Vileplume para termos mais um Vileplume este Vileplume que eu tenho aqui fora eu capturei-o sozinho, estão a ver? eu capturei-o tipo direto assim tipo não aumentei-lhe o CP nem nada ele apareceu-me assim com 723 de CP já Vileplume e eu capturei, estão a ver? agora vamos evoluir desde o zero o Odis para Gloom porque eu ainda não desbloqueei o Gloom na minha Pokédex então vamos lá dar aqui só um power-upzinho no meu Odis para ele ficar com 406 já ok, exatamente está com 406 e agora sim vamos dar então aqui um Evolvezinho no nosso querido Odis para virar Gloom 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 olhem só pessoal esta evolução nunca a tinha visto que louco e caraças Gloom 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 caraças que louco mano olhem só desbloqueamos então o Gloom e temos um Gloom com quanto? 607 de CP isso é bom pessoal porque se nós evoluirmos agora o nosso Gloom para Vileplume isso quer dizer que ele vai evoluir para um Pokémon para um Vileplume muito melhor do que este que nós capturamos provavelmente vai evoluir para um Vileplume com 900 de CP ou 850 de CP ou talvez mesmo 1000 de CP vamos lá então agora evoluir o nosso Doduo pessoal nós vamos evoluir agora um Doduo para termos mais um Dodrio eu já tenho aqui Doduo Candies então vamos evoluí-lo agora para termos um Dodrio mais uma evolução monstruosa pessoal meu Deus do céu preparem-se porque esta evolução também é muito louca mano o Dodrio é muito bonito mano olhem só olhem só vamos lá ver se vai ficar um Dodrio bastante forte caraças mano que louco deixa ver ficou com 700 e qualquer coisa de CP mano ficou com 759 de CP mano é melhor que o meu Dodrio este Dodrio ficou bem melhor que o meu outro Dodrio opa ah spawnou aqui um Pokémon spawnou um Ratata pronto vamos capturar aqui Ratata spawnou aqui na minha casa um Ratata vamos lá capturá-lo 231 oh este Ratata é capaz de ser o meu melhor Ratata de todos vamos lá então capturá-lo vai uma duas não não fujas filha da fugiu não ele fugiu mano que filho da mãe deixa eu ver qual é o meu melhor Ratata o meu melhor Raticate que é a evolução do Ratata o meu melhor Raticate tem só 292 de CP 292 é o meu melhor Raticate então se eu conseguir um Ratata que tenha 200 eu vou ter um Raticate muito OP deixa eu ver um Ratata 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 eu acho que o meu melhor Ratata tem 190 e qualquer coisa mano é tá aqui 194 é o meu melhor Ratata deixa eu me colocá-lo aqui por nome deixa eu ver por nome vamos lá então para lá para baixo o Ratata é lá para baixo tem um monte de PJs deixa eu ver Ratata é o melhor é 194 mano 194 de CP deixa eu ver este 180 10 e 35 e este 194 10 e 50 hum tá eu vou evoluir dois Ratatas e vamos lá ver qual dos dois vai ficar melhor vamos evoluir então este Ratata e ver o que acontece bora lá vai evolui Ratata vamos ter um Raticate OP por favor diz-me que vai ser um Raticate tipo de sei lá de 500 mano diz-me que pelo menos de 500 mano um Raticate olha só o Raticate uau vamos lá ver o que é que acontece se vem um CP bom vem um CP de 501 GG mano CP de 501 o nosso melhor Raticate mano GG GG vamos então evoluir este da Aura Azul este Ratata da Aura Azul que eu acho que este Ratata vai vir muito melhor que o outro mano vai vir muito melhor que o outro Raticate mano quando este evoluir para Raticate vai ser bem melhor que o outro mano deixa eu ver mano eu estou a tentar fazer uma equipa o mais melhor possível tentar arranjar Pokémons que fiquem com um CP bastante bom sem eu ter que gastar tanto Stardust eu tenho gasto bastante Stardust em alguns Pokémons mas eu estou a tentar ao máximo não exagerar estão a ver porque também não quero exagerar ao ponto de ficar sem Stardust e não virem Pokémons bons vamos lá ver este Raticate a ver se ficou bom ficou com ficou com 479 ok pronto então este Raticate este é azul este tem Aura Azul dá para ver que tem uma Aura Azul em volta mas este Raticate ficou bem melhor e tem ataque 6 e 35 e este tem ataque 10 e 70 mano este Raticate é melhor este Raticate pode ter menos CP que este mas este Raticate é bem melhor em ataque pessoal porque se vocês repararem no ginásio o que vale é nós termos ataques que tira um dano físico bastante bom este tira 10 de vida por cada ataque e depois tem um ataque especial que tira 70 de vida e se vocês repararem este tem mais CP e tal mas cujo ataque são uma bosta o Bite que é o ataque físico tira só 6 de vida e depois o ataque especial só tira 35 mano então não vale mesmo nada a pena este Raticate está ao pesaço este Raticate aqui está ao pesaço vamos então evoluir este Widow para Kakuna mano vamos evoluir este Widowzinho para Kakuna para fazermos aqui já um Pokémon ao pesaço bora lá vamos lá ver mano nunca vi esta evolução apesar de eu já ter um Kakuna porque eu já o capturei direto nunca vi esta evolução do Widow para Kakuna que louco caraças mano temos um Kakuna por isso é que o pessoal não usa o B-Drill apesar de haver um monte de Widows por aí onde é que está essa bosta onde é que está essa bosta de Kakuna 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 é melhor apareceres Kakuna senão eu vou te bater Kakuna E-E-G-G-K aqui Kakuna um Kakuna ficou com 118 sendo que o Pokémon que eu evoluí o Widow tinha 110 de CP ele só subiu 8 de CP mano na evolução mano eu vou te evoluir para B-Drill porque eu não tenho nenhum B-Drill mas mais vale que tu evoluas para um Pokémon com CP bom mano mais vale que tu evoluas para um CP bom sinceramente convém-te que evoluas para um Pokémon bom convém convém mano vai logo evolui ae é o meu primeiro B-Drill pessoal que louco mano o nosso B-Drill já temos um B-Drill mano e é CP 300 e qualquer coisa né acho que foi o que eu vi é 398 de CP mano é bem mais ou menos para ser sincero não é aquelas coisas todas mas pronto pessoal aquilo que vocês acabaram de ver aconteceu há 2 dias atrás e eu queria vos mostrar as atualizações de Pokémon que eu tenho aqui novos e as minhas os meus melhores Pokémon hoje em dia depois desses últimos 2 dias que eu tive a jogar demais eu saí madrugadas inteiras a jogar e eu quero vos mostrar os Pokémon que eu agora tenho pessoal os últimos Pokémon que eu capturei por exemplo tenho aqui um Paras 496 Voltorb tenho Staryu tenho Magikars para caraças pessoal tenho um Pikachu mano olhem só o meu Pikachu que lindo mano olhem só que coisa magnífica e linda mano olhem só que coisa magnífica e linda deixem-me só colocar aqui um volume mais baixo pronto mano eu já capturei 3 Pikachu é por isso que eu tenho 9 Candies porque dá 3 Candies cada Pokémon que nós capturamos mano eu queria vos mostrar olhem só tenho aqui um Haunter que também capturei na água porque eu fui de lancha para o meio do mar à procura de Pokémons mano foi brutal muito louco mesmo eu quero vos mostrar aqui algumas coisas e dar-vos algumas dicas daquilo que vocês devem fazer com os vossos Pokémons para começar pessoal vocês sabem que vocês quando capturam Pokémons quando fazem captura de ginásios quando lutam quando qualquer coisa vocês quando sobem de nível etc vocês ganham Stardust uma coisa que eu vos aconselho não gastem Stardust vocês poupem o Stardust para quando vocês tiverem um nível muito bom e houver um Pokémon que vocês achem que mano vale muito a pena evoluir tipo um Pokémon que tenha 2000 3000 que esteja muito acima daquilo que vocês têm normalmente na vossa lista de Pokémons vocês vão pegar e vocês vão utilizar todo o Stardust que vocês tiverem e os Candies que este Pokémon vos der para vocês darem Power Up Power Up Power Up Power Up como vocês podem ver o Golduck é uma melhor Pokémon com CP 1016 mas agora eu tenho aqui o Rápidas que tem 1007 mano eu adoro este Pokémon mano eu adoro este Rápidas tem 1007 de CP ele é lindo mano ele é lindo e uma coisa que eu fiz foi dar muito mas muito Stardust gastar dar muitos Power Up ou seja gastar muito Stardust no meu Rápidas porque ele estava com 829 quando eu o capturei eu o capturei com 829 de CP não vos aconselho a vocês fazerem isso pessoal eu fiz porque eu gostei muito do Pokémon façam isso simplesmente com Pokémons que vocês querem mesmo ter na vossa equipa querem mesmo que fique OP e pronto simples não gastem com mais nada não vale a pena mesmo não vale a pena simplesmente poupem para quando precisarem de algum Pokémon muito bom ou quiserem ter algum Pokémon que vocês gostem muito ou um Pokémon muito raro que vocês não conseguem encontrar mais para vocês tá 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 e põe o meme forte tá bom como vocês podem ver eu já não tenho por exemplo nos meus 9 principais já não tenho nenhum repetido a não ser 2 Venomoth eu tenho aqui então o Goldo com 1016 tenho um Rápidas com 107 tenho um Pidgeot com 890 um Golbat com 878 um Venomoth com 871 ai 872 um Electrode com 849 um Tangela um Tangela um com 817 este saiu hoje pessoal dentro de um ovo de 10 km tá os ovos funcionam como pessoal os ovos funcionam se vocês repararem aqui eu estou aqui com um ovo de 10 km há ovos de 2 km há ovos de 5 km e há ovos de 10 km dependendo do ovo dependendo de quantos quilômetros for o ovo podem sair pokémons diferentes pokémons mais raros e pokémons menos raros os pokémons de 2 km são os mais comuns tendo também lá por dentro os 3 iniciais Squirtle Bulbasaur e Charmander que são os 3 mais raros que se podem encontrar com com um ovo de 2 km agora um ovo de 5 km há muita variedade são os ovos que mais saem e os ovos de 10 km são os mais raros onde podem conter pokémons mais raros e foi daí que veio opa um Krabi um Krabi aqui na minha casa ok tudo bem isso é bom porque assim ganhamos mais candies para poder ter um Kingler olha 362 vamos lá tentar capturá-lo então bora lá captura captura Krabi 1 2 filha da mãe mano vou ter que dar aqui um Raspberry nesta bosta filha da mãe pronto vamos lá captura-o ah mano tira a pokébola direito pronto ok assim sim eu dei um Raspberry pessoal utilizem sempre o Raspberry é muito bom se vocês não conseguirem capturar nunca um Pokémon ou assim que seja muito difícil vocês podem ver o Raspberry ajuda demais a poder capturar um Pokémon porque deixa-o mais mais tranquilo tipo ele fica mais feliz por estar aí não fica não fica assustado estão a ver e que torna-se mais fácil de capturar estão a ver ganhei 100 de Stardust acho que foi por um Pokémon que capturei e agora eu vou vos mostrar aqui o Tangela foi então por um ovo de 10 km 817 CP temos o Dodrio com 759 que foi há dois dias atrás nesta mesma gravação que vocês acabaram de ver foi quando evoluímos o nosso Doduo deu-nos este Dodrio muito bom e temos também então um Venomoth com 756 e a partir daí já começamos a ter aqui os nossos Pokémons que acabam por ser bonzinhos também eu queria ter este Joltion muito melhor eu depois tenho que lhe dar algum CP para ver se ele fica bem melhorzinho talvez ou se calhar evolua mais um Joltion quem sabe não sei mas pronto pessoal eu vou deixando então o vídeo por aqui espero então que vocês tenham gostado mano não se preocupem que em breve deve lançar e vocês já vão poder jogar mas enquanto isso eu vou continuar a trazer alguns vídeos de Pokémon GO aqui no canal do Rezende e vamos chegar a 50 mil likes neste vídeo não se esqueçam que vocês na descrição podem encontrar o link para a peça do Rezende para vocês poderem comprar as entradas para o teatro do Rezende para o Paraíso Espetáculo não se esqueçam tem em todas as cidades eu participo então por favor comprem que eu quero que vocês vão lá todos além disso o meu canal também está na descrição se vocês quiserem dar uma passada por lá e ver a minha série de Pokémon GO no meu canal e é isto pessoal não tenho mais nada a dizer deixem o seu like favoritem comentem 50 mil likes nós temos de conseguir e até a próxima fiquem bem